A coleção O Mãe, cujo primeiro livro vai ser lançado na Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço este sábado, é muito mais do que um conjunto de histórias para o público infantil. Trata-se, antes de mais, de uma obra de afetos. O projeto reúne duas amigas de infância guardenses, Carla Freire, a autora dos textos, e Cláudia Kellers, a ilustradora, curiosamente também cunhadas, ambas estreantes nestas andanças. A fonte de inspiração é uma das filhas da escritora. O Mãe conta lá a história de quando eu era uma estrelinha no céu, é o nome do primeiro livro, a que se seguirão mais seis. Carla Freire, advogada de profissão, conta como surgiu a ideia. A ideia surgiu porque eu sou mãe, tenho duas filhas, e a minha filha Joana, que é a minha filha mais velha, tem seis anos hoje, e ela ao longo do crescimento dela foi sempre dizendo assim coisas muito engraçadas, que eu achava piada, e por achar piada ia apontando coisas que ela ia dizendo. E a partir dessas coisas que ela ia dizendo, comecei a ficcionar histórias. Depois desafiou a amiga, que é arquiteta, a ilustrar as histórias. Este facto começou assim, com uma coisa muito informal, e eu que fiz isto em umas férias, eu gosto de desenhar, obviamente, a minha profissão, esse tema é da minha profissão. Obviamente que eu nunca tinha ilustrado nenhuma história, mas comecei a fazê-lo e comecei também a dar-me algum gozo fazer este trabalho, e me gostei muito de fazer. Acho que é uma coisa que, se funcionar bem, se as crianças gostarem, nós podemos continuar. As duas amigas esperam lançar em março o próximo livro da coleção, que tem o selo da editora Artez. Intitula-se, Oh Mãe, o Afonso Giringoso chamou-me Joana Banana. As histórias estão vocacionadas para crianças do pré-escolar e do ensino básico. As histórias estão vocacionadas para crianças do pré-escolar e do ensino básico.